Já deixa o seu like antes de começar o vídeo aí, compartilha o vídeo com seus amigos Se você ainda não é inscrito no canal, ó, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva aí E vamos que vamos, galera! E aí, galerinha que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? E aí, galera, então, cortei o cabelo de novo, vou passar o loiro agora de novo, passar umas luzes vermelhas agora Vamos ver se eu mudo de novo o cabelinho, porque agora lá onde eu trabalho a gente vai ter que usar chapéuzinho Então não tem problema, se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo se aqui no Japão pode ou não tingir o cabelo Esse negócio de ficar enchendo soco por causa de cor de cabelo Também eu vou deixar o link aqui, ou era aqui, não sei Vai estar aqui no cardzinho e o link na descrição também, tá, galera? Mas, hoje eu vim falar de um assunto interessante pra vocês Que mora aqui no Japão e fala Pô, amiga, não consigo economizar dinheiro E eu vou falar pra vocês o porquê disso Que eu também, esses dias, eu estou viciada nessa paradinha aí Que tá fazendo a gastar dinheiro E tem gente que gasta dinheiro sem perceber E se você for botar na ponta do lápis ali Depois, no final das contas, você vai ver que você gastou tudo em quê? Em... 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 do handbike Tudo isso aqui Só gastado na maquininha 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 que leva nosso dinheiro E você nem percebe De do handbike aqui no Japão Essas maquininhas automáticas que tem em todos os lugares Que você coloca a moedinha ali Já cai o seu suco, o seu café É... tem refrigerante A gente tem de tudo, né? Eu vou... eu vou fazer um vídeo mostrando também Eu acho que vários youtubers aqui do Japão também já... Já fizeram vídeos sobre essas maquininhas Mas eu mostro pra vocês também depois, tá, galera? Mas o que que acontece? Você tá lá na fábrica trabalhando Você trabalha 8, 9 horas por dia Tem gente que trabalha até 12 horas por dia E todo intervalo Tá lá na maquininha Fazendo o quê? Comprando um cafezinho E os cafezinhos dessa máquina Eles variam do preço de 50 ienes Que é essa moedinha aqui, ó Essa moedinha aqui 50 ienes Até 130, 140 ienes Que seria o jacuém, né? O nosso jacuém Mais umas moedinhas aqui Assim E se você for colocar na ponta do lápis isso aí Porque esses dias, eu não sei Eu tô gastando bastante nessas maquininhas Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, tá, galera? Mas vamos supor que eu tome o café Que seja de 50 ienes A 140 ienes Por umas duas a três vezes por dia Que eu gaste aí na maquininha 300 ienes por dia Você acha que não é nada, né? 300 ienes são três moedinhas Dessa aqui, ó Isso aqui É... Não dá equivalente ao quê? Eu trabalhando 300 ienes Eu trabalho o quê? Uns 20 minutos Pra ganhar 300 ienes Do meu dia Isso aqui dá o quê em real, hein, galera? Deixa eu converter aqui 300 ienes dá quanto? 300 ienes? Nossa, eu... Eu sou muito ruim desses negócios de cálculo de moeda Deixa eu ver 300 ienes Vamos ver agora Exatamente agora 300 ienes dá 10 reais, galera 10 reais por dia Gastando em cafezinho que seja Aqui no Japão 300 ienes não dá praticamente nada Mas vamos botar isso aqui, então Na nossa calculation Calculation aqui Vamos botar aqui Deixa eu gravar a tela do celular aqui Vamos ver Então vamos botar 300 ienes Vezes cinco dias da semana, né? De segunda a sexta Cinco dias da semana 1.500 ienes 1.500 ienes já é praticamente Uma hora e meia de serviço, certo? 1.500 ienes vezes o mês Cinco... É... Vinte dias Vamos calcular 20 dias trabalhados 30 mil ienes em 20 dias Você tá gastando em cafezinho Não, mentira, pera Eu acho que eu tô fazendo as calculadas Tudo errado Peraí 1.500 são cinco dias, né? Então eu não posso calcular assim É 300 vezes 20 É... O que que eu tô falando? Olha aí, galera É que eu sou de humanas Mentira É porque aqui no Japão A gente fica tão assim no automático Que tudo você não precisa pensar Pra fazer nada Então os cálculos também, galera Eu tô meio que ficando burra Pra falar a verdade, tá? Eu não tô mentindo pra vocês Não tô ficando burra em matemática mesmo Então 300 ienes por dia Vezes 20 dias no mês Seriam 6.000 ienes no mês Vezes 12 no ano 72 mil ienes Você tá gastando de cafezinho De suquinho aí No ano 72 mil ienes Que seria o quê? Vamos ver aqui Novamente Na nossa... Aqui os cálculos 72 mil ienes Dá 2.600 reais 2.600 reais 2.600 reais De cafezinho Que você tá gastando 72 mil ienes Em um ano Agora calcula isso aí Vezes 2, 3, 4, 5 anos Pronto Tá aí Seu dinheiro Que você não consegue economizar De... Como a gente fala De jacuém em jacuém Você enche o cofrinho É isso aí galera Experimenta colocar esse dinheirinho aí Ó No cofrinho aqui Que aos pouquinhos Isso aqui vai tá cheio E... E você vai tá aí Com... Daqui a um ano 72 mil ienes Aqui ó E você nem percebeu Que você gastou Mas... Mas... Calma, calma, calma Não vamos falar Só de economia de dinheiro Eu tenho a solução Pra você Que é viciado Em tomar café todo dia Tá cansado De gastar dinheiro Nas maquininhas de suco Vai trezer então Todo dia Pois então Eu tenho a solução Para os seus problemas Chegou O nosso café Que você pode tomar ele Todo dia Durante Dez vezes Dez vezes ao dia Não Dez vezes É... Com apenas 198 ienes Compre já o seu E... Eu achei isso aqui ó No Don Quijote Esse café aqui ó Você compra esse aqui Ele vem assim na garrafinha Ah, é um café normal Lica Não Esse aqui Você pode tomar ele Em dez vezes Tomar ele em dez vezes Parcele isso aqui em dez vezes Sem juros No seu cartão de crédito Compre Vale a pena Isso aqui ó É... 198 ienes Que você paga nessa garrafinha Se eu não tô enganada Eu era 298 Mas ó a economia Dez copos Você toma E esse aqui tem o sabor Esse aqui é com açúcar Né Ele é um pouco doce Esse aqui ó Sem açúcar nenhum Ele é o que eu posso tomar Né Porque eu não gosto de tomar café com açúcar E quente Então eu tomo com gelo Sem açúcar E tem esse outro aqui Que ele é... Tem morango Ele é... Com gostinho tipo Starbucks Sabe? Que tem essas misturas Tem mais um tipo que acabou Que eu esqueci de comprar Pra mostrar pra vocês Mas é de caramelo Então tem esses quatro tipos de cafezinho aqui Que você pode tá comprando Uma garrafinha Tomando durante dez... Dez vezes né Eu ia falar dez dias não Dez... Dez vezes Então você mesmo que tomar Três... Três vezes no dia Você ainda tá tomando em três dias por aí Você pode tá tomando isso aqui Isso aqui é só você misturar ó Você mistura aqui É... Você coloca um terço Desse aqui Porque ele tem a marquinha Aqui deixa eu mostrar certinho De pertinho pra vocês Aqui ó Ele tem a marquinha De quanto que vai no copo Tá galera? Então uma medida Você põe aqui Daí depois você mistura Dois terços de leite Daí você pode tá colocando leite Ou leite de soja Que é no meu caso Que eu não posso tomar leite Então eu coloco leite de soja Pode tá tomando ele quente Ou gelado Depois colocando em gelo E ele é bem gostosinho galera Esse aqui Ele... Ele compensa você tá comprando Pra pessoal que vive viciado em café Que eu achei super interessante Resolvi vir mostrar em vídeo pra vocês Tá galera? Então isso aqui compensa você tá comprando Pra quem toma muito café Que não é no meu caso Porque eu sinto necessidade de tomar café De vez e nunca Eu não sou viciada em café Mas essa é a minha dica de hoje pra vocês Beleza galera? Então eu vou ficando por aqui Já deixa seu like aí pra mim Compartilha o vídeo com seus amigos Comenta aqui embaixo O que vocês acharam desse vídeo E deixa aí a opinião de vocês Se vocês... O que vocês pensam desse negócio De economia de dinheiro Se isso é... O que eu falei Tem lógica ou não Talvez muitos vão falar Ah mas não tem lógica nenhuma Mas essa é a minha opinião galera E se você ainda não é inscrito no canal Se você é novo aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Dá aquela fortalecida pra gente E vamos que vamos galera Tchau Fui Até a próxima Tchau